Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ouvir um testemunho, vivo e verdadeiro, o relato de uma experiência na feitiçaria. Irmão Manuel, primeiramente eu lhe saldo com a paz do Senhor. Qual a cidade em que você nasceu e em que ano? Amém, meu irmão. Sou da cidade do interior de Sapé. Meu nome é Manuel Machado. Nasci em 1959. Não quero em que olhe o meu vocabulário. Quero que olhe o que o Senhor Jesus fez na minha vida e pode fazer também na sua vida, você que não é crente. Irmão Manuel, conte-me como tudo começou e com quantos anos você iniciou no Espiritismo. Eu comecei no Espiritismo com a minha mãe. Ela era uma pessoa espírita. Ela tinha o sonho de ter um filho por nome de Manuel. Ela teve duas crianças, botou o nome de Manuel. Com o passar do tempo, essas crianças morreram. E ela ficou um pouco desesperada. Prometeu para aquele demônio que ela trabalhava com ele por nome de Sete Freitas. E com o tempo ela conseguisse engravidar. Ela daria aquela criança para aquele espírito que ela trabalharia. Com muito tempo passando, ela conseguiu engravidar. E ela ali me entregou para aquele demônio, antes que eu conhecesse que o mundo era mundo e que Deus era Deus. Passando-se sete meses, quando eu nasci, ela me batizou com aquele demônio. Com sete anos, ela me levou à mesa branca. Eu já tinha sido cometido de várias enfermidades. Tinha sido uma criança completamente enferma. Ela me levou ao chefe de mesa branca para consultar e saber o que acontecia. Ao chegar no chefe de mesa branca, ele falou que eu era guiado pelo Pena Branca. E ali ela ficou sem muito espanto, porque ela tinha me entregado desde o vento. E ela disse para ele, eu sabia que meu filho era uma pessoa espírita. Naquele mesmo momento, ele me sentou diante de uma mesa branca. Ali ele começou a cantar, jogar perfume, pétalo de rosa por cima de mim, rezar em minha cabeça. Naquele mesmo momento, eu senti uma doença muito grande sobre o meu corpo. Perdi o controle da minha mente e aquele demônio, pela primeira vez, comporou em meu corpo. A partir dali, se tornou-se uma rotina diária. Todo dia, ela me levava à mesa branca para doutrinar o que devia ser guia de luz. Com oito meses que eu estava naquela mesa já trabalhando, eu já tinha aprendido várias coisas ali. Tinha aprendido a cantar, jogar as pétalas e invocar os espíritos de luz que diziam. Com quatro anos depois, eu já estava sabendo tudo da mesa branca. Ali eu consultava os espíritos familiares. Espírito familiar, e quero deixar uma lembrança, para aqueles que não têm conhecimento da palavra, aquelas pessoas que ela morre, que ela não tem Cristo Jesus com o passar do tempo, e aquele demônio assume a personalidade daquela pessoa. Começa a dar sempre sonho àquela família. E a família fica assim, desesperada, tendo aquele sonho constante com aquela pessoa que morreu. E com vai-se assim, sempre a pessoa tendo aquela perturbação por aquele sonho, e aquele espírito, ele diz que quer missa, quer reza, que está em um lugar escuro. Aquela pessoa, sem ter solução para o seu problema, ela consulta aos espíritos de mesa branca. Ao chegar lá, o chefe contora aquele demônio que assume a personalidade daquele que já morreu, porque nós sabemos que aquele que morreu, ele vai esperar o julgamento de Deus. E o liberador satanás, ele não espera que chegue esse tempo. Então ele avança, passando como se fosse aquela pessoa. Ali aquela pessoa da família que diz ser, compõe-se no chefe ali de mesa branca, e ele diz que está precisando de missa, de vela, e que ele está num lugar escuro, e que está muito ruim a vida dele. Diz a hora que gostava de sair, com que pessoa gostava de namorar, que comida, que roupa gostava de usar, que música gostava de cantar, usa a mesma voz, porque Satanás é ludibriador, enganador, é mentiroso, ele sabe, ele é muito sutil, sabe como enganar. E ali eu já tinha aprendido tudo da mesa branca. Eu já sabia consultar os guias de luz, eu já sabia jogar as pétalas, eu já sabia jogar o perfume da paz, já tinha aprendido, enfim, de todas as coisas ali. E o chefe de mesa chegou para mim e disse, olha, vai chegar um tempo que você não vai poder ficar aqui, você já faz as mesmas coisas que eu faço. Você está precisando elevar mais um grau, eu sinto que o seu santo de cabeça, ele está querendo cobrar alguma coisa de você. Eu fiquei olhando para ele e eu disse assim, olha, eu estou sentindo algo completamente estranho, porque eu fico jogando as rosas, cantando, os guias comporam, já não faz o mesmo movimento, não tem a mesma ação, eu venho sempre assim cometido de enfermidade, me dá febre, me dá dor de cabeça, vivo sempre doente, eu venho consultar para saber o que está acontecendo comigo. Ele disse, olha, senta aqui um pouco, que eu vou saber o que está acontecendo com você. Naquele momento, ele olhou para mim e disse, olha, o guia aqui está me dizendo que é o seu santo de cabeça que está querendo comporar, que você precisa dar um passo para seu orixá. Eu olhei para ele e disse, olha, eu não estou entendendo nada do que o senhor está me dizendo. Ele disse, olha, o seu santo, o guia aqui está me dizendo, que é inassã, ela quer comporar, inassã significa Santa Bárbara, na igreja católica ela simboliza Santa Bárbara, na Umbanda ela se chama assim inassã. E eu fiquei ali pensando, eu disse, mas eu não posso fazer, eu não tenho condições, eu sou uma pessoa de menor e dependente dos meus pais, como é que vai ser para eu fazer essa obrigação para esse santo? Eu não posso. Ele disse, olha, vai chegar um dia que esse santo vai lhe cobrar, e vai ser muito difícil, porque ele vai querer, e você vai ter que fazer. Passando-se três meses, eu estava dentro de casa, quando um dia eu fui cometido de uma grande febre, uma quentura queimava todo o meu corpo, eu fiquei desesperado, correndo de um lado para o outro, pedindo socorro, tinha uma rede, eu caía dentro daquela rede, ia lá em cima, num punho e no outro. quando de repente, não aguentando mais tanta quentura, tanta loucura no meu corpo, eu pensava que eu estava enlouquecendo realmente, sentia no momento que eu ia morrer, eu ao correr, pedindo que alguém me acudisse, ao passar no meio da casa, eu fui desmaiado. sentia ali que, naquele momento, realmente não tinha mais solução para mim. Ali, aquilo que dizia ser santo de cabeça, comporou no meu corpo, e ali ele começava a pedir obrigação, falando por gesto, porque até ali, tamanha mentira de Satanás, ele não fala, ele fala tudo por gesto, dizendo o que quer, como eu disse, minha mãe era uma pessoa espírita, e naquele momento, ela começou a dizer o que queria, minha mãe começou a entender, naquele momento, começou uma discussão muito grande, minha mãe com meu pai, porque sabemos que Satanás, ele só veio para destruir realmente o casal. E minha mãe responsabilizava meu pai, por tudo aquilo que estava acontecendo. Na época, meu pai tinha 550 cruzeiros, para comprar uma casa, nós morávamos em um, e ele ia comprar outra, para aluguel. Ali meu pai se sentiu intimidado com aquilo, e teve que realmente gastar aquele dinheiro, com aquele trabalho que eu ia fazer, aquela obrigação. Com muito tempo, ali, eu entrei de quarto, comprando todas as bebidas, todas as qualidades de galinha, bode, enfim, muitas coisas, frutas, e demais coisas. Passei sete dias, dentro de um quarto, todo rodeado, de velas e de santo, onde neste santo, tinha São Jorge, São Sebastião, tinha São Cormo, tinha Nossa Senhora Aparecida, Santa Baba, tinha Nossa Senhora da Conceição, porque cada um desses santos, simboliza um demônio na macumba. ali, eu fui entrar daquele quarto, que significa rancor. Passei sete dias naquele quarto, minha comida durante esses sete dias, era só um pire de papa e um copo de leite, de manhã à tarde e à noite. Completando-se sete dias, eu saí daquele quarto, vestido ali em sete saias e ritual africano, ali, protegido sempre pela mãe, pelo pai, pela madrinha ou padrinho. Durante esses sete dias, que eu passei dentro desse quarto, eu não podia ver ninguém, era a mesma coisa, só podia ver um dessas quatro pessoas. Ao chegar no meio do terreiro, naquele dia de saída, eles forram um pano bem grande, no meio, e nós, comparado com aquele demônio no corpo, que se chama santo, ali a gente se curva vários quatro. Ele extrau um pepário, por nome de Axé de Fala, coloca em nossa boca. Ali o santo fala, que dá-se o nome de Gina, ele diz o nome. Em seguida, nós estamos retirados, para um grande trono, que nos espera, de acordo com a cor da saída. No meu caso, era rosa. Ali eu fiquei, todas as pessoas se curvavam para mim, batiam balé, e sabemos que, Deus um dia, Ele julgará tudo isso, toda a subeba, toda a arrogância, dos tiranos desatrevidos. E naquele dia, todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará, que só o seu ele é grande na terra. Mas aqui, em Deuteronômio 1811, diz, nem os encantadores de encanto, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem um mágico, nem quem consulte os mortos. E ali, nós vivemos naquela ilusão toda, consultando os mortos, consultando os espíritos, ali que nós achamos que é, da família, vivendo ali, sobre proteção de santo. Sabemos que, um demônio, eles ficam por trás daquela estalta, e ele assume a personalidade daquele santo. E quando uma pessoa quer dizer fiel a ele, vai até ele, faz a promessa, sem dar velha, ele está por trás, recebe, como se ele fosse aquele santo, para dia a dia, enganando, ludibriando, e ganhando tempo com aquela pessoa. Mais uma pergunta, depois da mesa branca, eles, ou seja, os demônios, chegaram a fazer outras exigências? Sim, chegaram a fazer outras exigências. Com o passar do tempo, ali eu tinha feito a primeira obrigação, com uns 10 anos de idade, com 7 anos depois, eu tive que repetir tudo, em outro ritual. Outro ritual, onde eu aprendi outras coisas, outros tipos de comunicação, com o que dizia ser santo. Ali eu aprendi a jogar o buzo, limão e botar carta. Também aprendi a ter contato, frente a frente, com aquilo que dizia ser santo. Eles começaram a se apresentar para mim. O meu primeiro contato, foi com o que se disse em Lucifer. Ele se apresentou para mim, muito bonito, e ele disse para mim, disse, olha, a partir de hoje, eu dirijo seus passos, eu sou o seu senhor. Eu faço tudo o que você quiser. Você pede, e eu obedeço. Através de você, eu vou levar em muito canto, e você vai ganhar muito dinheiro, através de mim. E eu olhei para ele, e eu perguntei assim, por que você está fazendo tudo isso para mim? Ele disse, porque agora, nós somos um só corpo unido, de hoje por diante. Eu quero também deixar, para quem não sabe, muitos pensam que o diabo, ele se apresenta feio, fede até, tem chifre, essas coisas. Mas não, é engano. Para mim mesmo, ele se apresentou muito bonito, inteligente, um português correto, mas a inteligência dele, é só para destruir lentamente. Mas também sabemos, que ele se apresenta, como ele quer. Porque ele é legião, ele profetiza, ele fala em língua, ele se apresenta, como anjo de luz. Porque Satanás, é mentiroso, ludibriador, enganador, quando a pessoa, verdadeiramente, não tem Cristo de Jesus. E ele, passando-se, oito meses, depois do primeiro contato, que eu tive com ele, chegou um dia, que ele chegou para mim, depois de eu ter feito, muitos trabalhos, através dele, ter ganhado já, muitos dinheiros, primeiro ele mente, engana, ludibria, lança seta, e depois ele pede. Ele chegou para mim, em um dia de sexta-feira, doze horas da noite, se apresentou muito belo para mim, rindo, e disse, olha, chegou o tempo, eu pedi uma coisa para você. Eu já estava completamente como ele queria, ele pedia, e eu também obedecia. Eu disse, tem qualquer que você quer. Ele disse, olha, eu quero que você me dê, sete pingos do seu sangue, de trinta, em trinta dias. Eu disse, não, tudo bem, eu faço, não tem problema. Então, na outro dia, eu fui à encruzilhada, levando ali, vela, cachaça, charuto, cigarro, e demais coisas ali, em rituais. Ao chegar na encruzilhada, eu tirei sete pingos do meu sangue, ele veio e começou a beber. E ele disse, olha, a partir de hoje, se tornamos mais íntimos, então, entre nós, já não existe mais barreira. Tudo quanto você quiser, você vai me pedindo, e eu vou fazendo. Mas sabemos que tudo era mentira de Satanás. Passando-se mais um pouco os tempos, depois ele começou, ele chegou para mim e disse, olha, aquele só sete não está dando, você tem que me dar mais, eu estou precisando de trinta e seis. Eu comecei a dar trinta e seis pingos de sangue para ele. Com mais um pouco de tempo, ele chegou e disse que não estava dando mais, que tinha que ser cinquenta e seis. E ali eu continuei a dar. E chegou um dia, que eu fui cometido de uma grande anemia, eu tive que consultar a ele. E eu disse, olha, não está dando mais para mim fazer isso. E se continuar assim, eu vou morrer, eu estou doente. Ele disse, não, não tem problema. Você faz o seguinte, a partir de hoje, você arruma um gato preto, e mais outro gato preto. Você leva as matas virgens, você ao chegar lá, você leva uma faca de doze polegadas, você fura aquele gato, eu me comporo em seu corpo, e eu bebo o sangue por você. Em seguida, eu tiro aqueles quatro olhos de gato, você traz para casa. Durante quarenta e oito horas, você não pode comer nada. Com vinte e quatro horas, você come dois olhos de gato, e toma uma dose de cachaça, porque não podia beber água. Com vinte e quatro horas, mas para fazer as quarenta e oito, eu comia mais dois olhos de gato, mais pôde, mais fedorento ainda. E ali tomava outra dose de cachaça. Tamanho sacrifício, eu fazia para aquele demônio, pois realmente, eles tinham me debriado, de uma tal maneira, que a cegueira, verdadeiramente, tinha tomado conta de mim. Ele só pedia e obedicia, e a cada dia, ele ia me escravizando. Mas aqui, em êxodo, vinte e quatro, diz, não farás para ti, imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há, nem acima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. E ali, eu adorava aquela estalta, daquele demônio, que dizia ser lucifer. Ali, as doze horas, eu estava diante daquela estalta. Ali, era como se fosse um rei, e era tudo para mim. Eu obedicia ali, eu fazia todos os despachos, e eu tinha certeza, que eu falando, tamanha cegueira, com aquela estalta, ele obedicia. E em seguida, quando ele aparecia para mim, porque ele é mentiroso, ele dizia, tudo quanto você pediu a mim, eu estava olhando para você. Através da estalta, você não estava vendo? Mas tudo isso, é mentira de satanás. Bom, você ao entrar de quarto, que significa rancor, você ouvia algo, ou tinha, algum tipo de visão? Sim, eu tinha visão. Aquela que se apresentava para mim, como eu disse, entre de quarto, meu santo de cabeça, que significava, em Açã, que é Santa Bala, ela se apresentava sempre, para mim a noite, e ali, ela dizia para mim, dizia, olha, eu aqui, ela botava uma espada, diante de mim, e dizia, não tema nada, tudo quanto você quiser, eu faço, eu sou guerreira, eu não perco batalha, tudo quanto você quiser, está dizendo, e eu vou fazendo, eu tiro os embaraços, da sua frente. E ali, verdadeiramente, eu me sentia muito bem, muito protegido por ela, pois eu acreditava, realmente, que quando eu caísse, em qualquer dificuldade, eu tinha uma defensora, uma grande protetora, para tomar a minha frente. Lembro-me que um dia, eu tive um sonho, eu soei que eu estava dentro de um fogo, esse fogo era muito ardente, e ali, muita gente gritava, chorava, até pedia um socorro, e ela lá fora, daquele fogo, com aquela espada, olhando para mim, ela ficava rindo, e eu estendia a mão para ela, e pedia socorro, e ela dizia para mim, depois, quando ela apareceu, ela disse, olha, eu disse, por que você não foi me socorrer, daquele fogo, que eu tive, naquele sonho? Ela disse, eu estava bem pertinho, não tinha problema, não tinha solução, você que não estava aguentando a quentura, mas você sabe, que eu, eu sou a dona do curiço, relâmpago e trovão, eu faço tudo, como eu quero, e ninguém pode me impedir. Irmão Manuel, você chegou a ter terreiro de Umbanda? Sim, cheguei a ter terreiro de Umbanda, botei um terreiro de Umbanda, por nome, mestre José da Ciência, e com dois anos depois, teve que ser trocado, para a templo de Umbanda, Mãe Chiquinha, ali eu batia muito, durante a noite e o dia, sempre em grandes rituais, ali eu tive contato, com mais espírito, com mais demônio, com, eu tive um contato muito sério, ali com o demônio, que se chama Maria Padilha, ali ela pedia sempre, o que queria e eu obedecia, também ali eu fiz uma montagem, de um coral com sete moças, essas moças, vestiam sempre de preto e vermelho, essas moças, se fosse para matar alguém, elas cantavam, se fosse para curar alguém, ela cantava, também se fosse para separar, ela lhe separava, cantavam, porque sabemos que demônio, ele não expulsa demônio, demônio ele não cura, mas ele me tapeava, dizendo que curava, e que expulsava, ali eu ficava, batia sempre zabumba de dia, batia zabumba de noite, ali quando tinha festa, para aquele demônio, eu batia de manhã, de tarde, batia de noite, ali eu me vestia em sete saia, busquei em coroa, saia pelo meio da rua, botava despacho, quando era festa para ela, ali era três dias, batendo direto, ninguém dizia nada, porque todo obedecia a mim, e aquele demônio, com o passar do tempo, eu me tornei uma pessoa, muito amarga, eu já tinha feito, muitos rituais, pois eu era uma pessoa, que realmente, eu não tinha, assim, pena de ninguém, quando chegava uma pessoa, para mim, dizendo que era uma pessoa, feliz, eu tinha raiva, eu tinha mal raiva, eu queria, ela destruir aquela felicidade, que a pessoa sentia, minha finalidade, eu gostava de quebrar perna, braço, eu ia sempre, ao cemitério, ali, toda segunda-feira, sete, sete encruzilhadas, eu tinha que andar, eu andava, aquelas encruzilhadas, depois, eu passava, em seis cemitérios, ao completar, os sete cemitérios, eu chegava, numa encruzilhada, levando ali, champanhe, rosas, cigarro, Hollywood, ali, eu pegava, aquelas peltas, jogava por cima de mim, me perfumava todo, em seguida, eu entrava, dentro do cemitério, nisso, eu procurava, logo, uma cova, que eu já tinha pagado, ao coveiro, para dormir dentro, ali, eu fazia feitiço, para matar, quantas pessoas, eu quisesse, lembra-me, assim, eu tenho conhecimento, que fiz, quatro pontos de passagem, ponto de passagem, matar, eu lembro, que eu matei, ainda, seis pessoas, com feitiçaria, mas, eu creio, que o seu Jesus, já me perdoou, porque eu confessei, de todo meu coração, era uma pessoa, tão amarga, um certo dia, eu estava na porta de casa, e passou um amor, se olhou para mim, disse, olha, você é um feiticeiro, eu olhei para ela, eu disse, por que você está dizendo isso? Ela disse, por que você não presta? Eu disse, você sabe com quem você está falando? Ela disse, eu, com um macumbeiro, eu disse, olha, ainda hoje, você vai se prostituir, porque eu vou fazer um feitiço, muito grande para você, e você vai ver, como é que o feitiço, vai fazer isso em você. ela olhando para mim, ela ficou assim, preocupada, e foi embora, riu, olha minha cara, eu não estou nem preocupada com você. Naquele mesmo momento, eu entrei para dentro de casa, ali em grande ritual, eu fiz um feitiço, para aquela moça, e seis horas da noite, aquela moça se entregou, para que todo mundo visse, na frente de todo mundo, se prostituiu. Essa era a minha finalidade, pois eu era uma pessoa tão amarga, eu não chorava, dentro de mim, só existia mágoa, ódio e destruição. Para mim, quando eu visse uma pessoa infeliz, para mim, era uma felicidade, mas se eu visse alguém rir, para mim, era triste demais, e eu procurava acabar, aquela felicidade, pois eu quero dizer, que uma coisa que eu gostava, era realmente destruir as pessoas. Porque, sobre essas pessoas, que você diz ter matado, fazendo feitiço, fale-me mais, a respeito. Eram sempre pessoas, que chegavam lá em casa, sempre assim, que tinha raiva de alguém, e me procurava, sutilmente, e não queria que falasse, me pagavam, para que eu fizesse aqueles feitiços, ali eu entrava em grandes rituais, ia sempre ao cemitério, às matas, encruzilhadas, e ali nós botávamos, sempre despacho, de acordo, esperavam 15, 18, ou 30 dias, até saber, que aquele acontecimento, tinha acontecido, quando aquilo acontecia, as pessoas, ficavam felizes, e passavam, para outra pessoa, e as outras pessoas, também, vinham me procurar, e assim, era uma vida diária, que eu tinha, o dia a dia. também, se fosse para outro tipo, de contato, assim que fosse, para destruição, eu tinha realmente, me tornado, uma pessoa, importante, aos olhos da pessoa, como falei, não queria perder, realmente, aquele demônio, porque eu sentia, que ele fazia, tudo como eu queria, e eu era como um raio, um raio, só funciona, se tiver uma pilha, e eu só funcionava, se eu tivesse, aquele demônio, dentro de mim, então, a cada dia, eu sentia, que eu necessitava, mais dele, e ali, ele me enganava, ele dizia, olha, vai chegar um dia, que eu vou pedir, uma coisa para você, e você, não vai fazer, eu ficava preocupado, eu dizia para ele, meu senhor, como é que você, diz isso para mim, tudo que eu peço, você faz, todos trabalham, eu tenho ganhado, muito, através de você, e como é, que você diz, que eu vou lhe perder, ele só lhe, é uma coisa, muito séria, vai chegar um dia, que eu vou lhe pedir, e você, não vai fazer, ali, eu ficava preocupado, desesperado, porque nós sabemos, que uma pessoa, quando ela, não tem Cristo Jesus, ela, quando tem um problema, ela começa a fumar, beber, para solucionar, o seu problema, ela fica preocupada, querendo resolver, e ali, eu me tornei, uma pessoa, que eu já, passei a beber, para dormir, e acordava, para beber, aprendi a fumar, ali, eu fumava um cachimbo, eu aprendi, me aviciar, constantemente, porque, eu não queria perder, eu tinha medo, que ele saísse, eu não queria, ser assim, deixar de ser, uma pessoa, vista, desejada, aos olhos da pessoa, eu tinha medo, de ficar sozinho, pois, eu me sentia, desprotegido, mas, aqui, em Apocalipse, 22, 15, diz, ficarão, de fora, os cães, os feiticeiros, que se prostituem, os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, e tudo isso eu fazia, porque eu não tinha conhecimento da palavra, eu era verdadeiramente uma pessoa cega, ludibriada, enganada, é assim, eu tinha que ser cada dia escravizado por aquele demônio, porque era assim que ele tinha feito a minha mente. Irmão Manuel, mais uma pergunta, é verdade que com o passar do tempo, eles, ou seja, os demônios, conseguiram lhe prostituir? Sim, é verdade, como eu falei, aos sete anos, minha mãe tinha me entregado para ele, e ele falou ali para minha mãe, que eu não podia namorar, não podia, enfim, ter esse tipo de contato com nada, nem com ninguém, porque ia chegar o dia desejado, que ele ia dizer, como era que ia ser. E com meus 17 anos, como eu falei, ele chegava para mim, e dizia sempre, que ia chegar o dia, que ele ia pedir algo, e que eu não ia fazer. Então, chegou o dia desejado, ele chegou para mim, e disse, olhe, o que está acontecendo, é o seguinte, um outro pai de santo, foi um feitiço, para que você, morra um ponto de passagem, e você vai ter que entrar, numa defesa rápida, senão você vai morrer. Fiquei preocupado, comecei a olhar para ele, e eu disse assim, olha, meu senhor, diga o que é que você quer que eu faça, eu faço rapidamente. Ele olhou para mim, e disse, olha, o que eu quero que você faça, é aquilo, que há tempo que eu vinha dizendo, que ia chegar o dia, que eu ia pedir, e você não ia fazer. Tudo o que você quiser, você peça que eu faça, disse para ele. Ele olhou para mim, e disse, olha, o que está acontecendo, é o seguinte, é que você já é uma pessoa, que entrou em grandes rituais, você já é da magia negra, então para você conseguir, dar um passo desejado, você vai agora, defender-se dessa macumba, que fizeram, para que você não morra, você vai ter que se prostituir, com o seu pai de santo. E eu disse para ele, eu não posso fazer isso, porque até agora, eu nunca nem namorei, a minha primeira experiência, tem que ser logo com o homem, pois eu não vou aceitar. Passando-se 48 horas, a minha mãe e o meu pai, foram hospitalizados, eu esqueci do que ele me disse, e fui consultar a ele, ao consultar a ele, ele disse, olha, o que está acontecendo, é que o feitiço da outra, para de santo, já conseguiu atingir, e você vai ter que fazer isso, eu olhei para ele, e eu disse, tá, tudo bem, então eu tenho o que fazer, quero dizer, que antes que eu fizesse, ele disse para mim, que belo, bonito, como ele tinha se apresentado, ele disse, que eu só tinha, 24 horas de vida, se eu não entrasse, a fazer isso, topei, ele disse, que era só, pela uma vez, eu fiz, ao terminar esta vez, a minha mãe, saiu do hospital, ficou o meu pai, eu fui perguntar a ele, por que o meu pai, tinha ficado no hospital, e minha mãe tinha saído, ele respondeu, ele disse, olha, não dá, é que você tem que fazer, mais 7, veja que me tira de satanás, e eu fiz, mais 7 vezes, de 7, não resolveu, ele disse, que eu tinha que fazer, mais 14, de 14, ele passou, para 37, passou, para 58, e aí, meu pai, saiu do hospital, quando realmente, o inimigo, ele só quer, nos aviciar, nos prostituir, ele só quer, realmente, jogarmos, na sarjeta, depois que ele, consegue isso, então ele, ganha partido, em nossas vidas, o espírito, de prostituição, passou, a tomar conta, de minha vida, a lua, me prostituía, 10, 30, 14, quantas vezes, desci, a noite, eu passei, a ser uma pessoa, tão aviciada, que eu, passei até, a me prostituir, com os objetos, caseiros, também, passei, a me vestir, realmente, de mulher, passei, a fazer ponto, na lagoa, aonde ali, a minha vida, era uma vida, completamente, amarga, mas, eu não tinha, entendimento, para mim, estava tudo bem, ali, eu, corria, da polícia, muitas pessoas, chegavam, até, querendo me matar, eu, lembro-me, que uma certa vez, jogaram-me dentro, da lagoa, fiquei todo roxo, levei grandiosa, pisa, eu, lembro-me, também, que uma certa vez, ao chegar na lagoa, um daqueles camarada, que fazia ali, também, a vida, junto comigo, ele, estava discutindo, por mim, porque eu, tinha saído, com um daqueles, seus homens, que ele se prostituía, e ali, eles brigaram, comigo, bastante, e, prometeram, pra mim, que ia me matar, eu, não liguei, se comecei a beber, fiquei ali, durante a noite, me prostituí, várias vezes, ao voltar pra casa, já chegando, no ponto do ônibus, parou um carro, perto de mim, em alta velocidade, me jogou dentro, sem dar, nenhuma explicação, começaram a bater em mim, e ali, eu, começava a chorar, ele dizia, não chore, porque você vai morrer, e foram comigo, a uma ilha, de exército, e ao chegar lá, me penduraram, pelo pé, e disse, olha, quem vai ter responsabilidade, de matar, são as águas, ali, eu fiquei, 24 horas, quase, pendurado, pelo pé, quando, naquela ilha, a maré, começou a encher, eu usava os cabelos grandes, aquela água, começou, invadindo, logo, pelos meus cabelos, eu comecei, ali, já, a água, chegando, na minha testa, eu tomando água, ali, eu começava, a bater, eu sentia, uma agonia, muito grande, eu sentia, verdadeiramente, que naquele momento, eu estava morrendo, quando, de repente, chegou um homem, uma canoa, perto de mim, me jogou, dentro da canoa, tirou a corda, dos meus pés, só lembro, disse, ali, eu demarei, me levou, para um lugar, quando, eu dei por mim, eu tinha, vomitado, bastante, toda a água, que eu tinha, bebido, tudo isso, era a escravidão, que o diabo fazia, na minha vida, ao sair dali, eu voltei, para casa, tornei, a vida, a mesma vida, diária, de rotina, eu era uma pessoa, completamente, aviciada, prostituída, pois, mesmo assim, uma tamanha cegueira, existir em mim, mesmo ele fazendo, toda essa maldade, eu não conseguia, abrir os meus olhos, porque, realmente, o demônio, não me cega, eu lembro, que um dia, eu passei, três sextas-feiras, sem fazer, despacho, para o demônio, que se chamava, Maria Padilha, e eu, ao sair a noite, que eu me vestia, sempre de preto, e vermelho, ia para a beira das pistas, pegar carona, para me prostituir, ganhar dinheiro, com os homens, lembro-me, que uma vez, eu ao chegar, na beira da pista, parou um carro, preto, perto de mim, de vidro escuro, e ele ao parar, eu entrei, não vi, quantas pessoas, tinha dentro, ali, tinha, quatro homens, dentro daquele carro, e ele perguntou, para mim, para onde vai, eu disse, vou para a lagoa, quando foi, já se aproximando, ah, pelas mediações, ele entrou, por ruas diferentes, e eu disse, para ele, pode parar aqui, porque eu vou descer, e rolou para mim, e disse, pode começar, a se confessar, porque hoje, é o seu fim, ali, começaram, bater em mim, eu me sentia, desesperado, mas não tinha solução, naquele momento, eu pensava, minha cu da minha pombagira, mas sabemos, que Satanás, ele quer, só me destruir, e naquele momento, ele não está, para proteger, porque é, cilada de Satanás, para acabar, com minha vida, e eles me levaram, para um matagal enorme, ao chegar lá, ele mandaram, que eu tirasse, toda a minha roupa, ali, ao tirar, aquela minha roupa, todos os quatro, fizeram, o que quiseram, ali, naquele momento, comigo, depois, disseram, vamos matar ele, dois daqueles rapazes, disseram, não, a gente não vai matar ele, a flama, se responsabilizará, de matar ele, por nós, ali, tiraram da mala do carro, uma corda, me amarraram, num pé de cajou, passei, ali amarrado, eles me amarraram, eram doze horas da noite, passei aquela noite, ali, sem comer, e sem beber, no outro dia, até doze horas da noite, eu estava, naquela mesma situação, ao terceiro dia, ao amanhecer o dia, eu olhei, para cima, do pé, de cajou, que eu estava amarrado, eu olhava, para ali, tanto cajou, mas eu não podia comer, para minha frente, um bocado de pé, de araçá, eu ficava olhando, a fome era enorme, eu não conseguia, quase, nem respirar, e naquele momento, se aproximou ali, um casal de macacos, e aqueles macacos, eles começaram a olhar, para mim, lembro-me, como hoje, aquela macaca, ela se tornou, ali, minha amiga, ela vinha perto de mim, ela fechava meus olhos, ela passava a mão, assim, sobre meus cabelos, e ela se tornou, ali, uma grande amizade, eu creio, que aquela macaca, estava sendo usada, por Deus, porque Deus, já tinha prano, em minha vida, e aquela macaca, toda alegre, ela ia, até aquele, zarassá, ela pegava, arassá, chegava, trazia, e botava na minha boca, passou o dia, todinho, me alimentando, com aquele zarassá, em seguida, ela corria, pegava um daqueles, cajus, trazia, e botava na minha boca, ali, eu espremia, aquele caldo, em vez de água, e soltava o bagaço, fora, quando foi, de cinco horas, ela foi embora, e mais um avião, fiquei só, no segundo dia, à noite, eles chegaram novamente, e ali, eles me desamarraram, fizeram o que quiseram, comigo, e me amarraram, e disseram, amanhã, a gente volta aqui, mais uma vez, bateram bastante em mim, novamente, e naquela terceira noite, ali, eu fui cometido, de uma grande febre, febre imensa, eu tremia, bastante, ali, as cobras, passavam nos meus pés, as formigas, me invadiam, e eu ficava, tão desesperado, aquela febre, me atordoando, acabando comigo, e naquele momento, eu tive um sonho, ao adormecer, com tanta febre, eu sonhei, que chegava, um menino, todo de branco, e ele começava, a acariciar, a minha cabeça, mas, eu creio, que isso, já era o anjo do Senhor, enviado por Deus, para me dar, ali, naquele momento, aquilo que eu estava, precisando, e eu, ele dizia assim, olha, vai chover, e quando eu acordei, realmente, eu passei a noite, todinha, uma chuva imensa, sobre mim, a minha febre, estava alta, mas, aquela chuva, batia sobre meu corpo, para me acalmar, para descer, aquela temperatura, e ao mesmo tempo, também servia de água, para que eu bebesse, para matar a temperatura, do meu corpo, eu creio, que era o Senhor Jesus, assim, do jeito, que tinha usado, aquela macaca, para me dar, aquele comer, também tinha enviado, chuva do céu, para que, matasse a temperatura, do meu corpo, e ao mesmo tempo, eu me bebesse, aquela água, para saciar, minha sede, porque, não adianta, quando Deus dos céus, está no negócio, não adianta, porque, é realmente, é, nós somos, muito mais, do que vencedor, em Cristo Jesus, quando, quando o Senhor Jesus, quer operar em uma vida, não adianta, porque, ele é dono, da nossa vida, sabemos, que Deus, ele tem a chave, da nossa vida, ele também, tem a chave, do inferno, ele opera, no momento, que ele quer, também lembro, de outra vez, eu fui cometido, de uma grande violência, três homens, ele me pegaram, ali, e com grande maldade, ele me levaram, até um terreno, e ao chegar no terreno, muito esquisito, ele disse, olhe, você agora, vai ver, como é que eu faço, com você, naquele momento, eu fiquei sem saber, porque, é que eles estavam, fazendo aquilo comigo, ele disse, olhe, você não sabe, porque eu estou, fazendo isso, com você, fique calado, porque agora mesmo, nós vamos fazer, algo diferente, com você, e ali, eles me colocaram, no chão, começaram a bater em mim, cavaram um buraco, enorme, me enterraram, e ali, eu fiquei enterrado, até, ali, a cabeça, pouca coisa, ali, eu comecei, me preocupando, ali, eu realmente, sentia, que estava chegando, o meu fim, mas, aquele homem, tinha deixado ali, uns pacotes, de biscoito, e dentro, daquele mato, ali, saiu, dois camaleão, e esses camaleão, eles começaram, cavando, cavando, e foram, me descobrindo, e, Deus, quando tem plano, ele faz assim, ele usa, ele, da defesa, da proteção, da escape, para que a gente, testifique, da maravilha, porque, sou ele grande, para nos dar livramento, e quando chegando, já perto da minha cintura, soltou meus braços, dentro daquela areia, eu comecei, me mover, e ali, eu consegui sair, não cheguei, nem a passar, 24 horas enterradas, tudo isso, era livramento, que o Senhor Jesus, tinha em minha vida, assim, nos dando, a cada dia, porque, ele queria, realmente, que eu testificasse, do seu amor, infinito, como ele é, sim, quero dizer, que naquele momento, eles iam me enterrar, por inteiro, mas, ali, foi se aproximando, um grande claro, como se viesse, um bocado de gente, um bocado de voz, naquele momento, eles correram, e não conseguiram, assim, me cobrir, completamente, de areia, porque, aquele pessoal, que estava vindo, aquela claridão, tudo, eu creio, que era o anjo do Senhor, me dando defesa, para que, realmente, a areia, não cobrisse, a minha cabeça, graças a Deus, vamos ouvir agora, o encontro, do irmão Manuel, mediante, a tantas lutas, e livramentos, com o Senhor Jesus, irmão Manuel, foi muito difícil, a sua conversão? sim, não foi muito difícil, como eu falei, eu vivi ali, na lagoa, e um certo dia, eu estava na lagoa, quando passou um rapaz, e este rapaz, parou o carro, por sinal, era um rapaz, muito bonito, ele olhou para mim, e eu fui tudo alegre, até onde estava, aquele rapaz, ao chegar, aquele rapaz, eu disse para ele, olá, tudo bem, vamos fazer, um programa diferente, ele olhou para mim, e disse, olha, eu não vim, para fazer, um programa diferente, com você, eu estava olhando, no meu quarto, quando o Senhor Jesus, falou comigo, e ele usou, essas palavras, essas palavras, que você está dizendo, o Senhor tinha me dito, e ele mandou dizer, para você, que ele não tem prazer, no que você está fazendo, que ele fez de você, a perfeita imagem, que você está desfazendo, o que ele fez em você, mas que ele vai descer, com providência, na sua vida, e ele vai desfazer, a obra da feitiçaria, que está em sua vida, eu olhei para ele, eu disse, você está brincando, você enlouqueceu totalmente, eu sou uma pessoa, que eu já fiz várias obrigações, eu sou uma pessoa, completamente prostituída, endemoniado, você acha, que Deus, ia mandar recado, para mim, eu digo até, se ele existisse, aí em cima, ele cairia, na minha cabeça, você está louco, ele disse, olha, eu não estou louco, porque a mão do Senhor, está estendida, sobre você, porque ele não tem prazer, no que você vive fazendo, e foi embora, naquela noite, alguma coisa, mudou dentro de mim, já era o mau ver, do Espírito Santo de Deus, e eu não sabia, eu ao chegar em casa, a minha mãe, de 75 anos, foi usada por Deus, ali para mim, e ele olhou para mim, e disse, olha, meu filho, eu tenho um sonho, antes que eu morra, eu quero ver você casado, quero ver você com o filho, eu não tenho prazer, nessa vida, que você vive fazendo, eu olhei para ela, e disse, olha, chega de loucura, eu estava na loucura, eu estava na lagoa, e chegou um louco, e me aborreceu, chegou aqui a senhora, enlouquecendo também, está me aborrecendo, pois eu quero dizer, minha mãe, que agora mesmo, eu estou saindo para o bar, e eu ao chegar ao bar, ali desceu o céu do Senhor, e ele chegou perto de mim, e disse, olha, eu estou trazendo um recado de Deus, para você, eu estou dizendo, que Deus, ele mandou te dizer, que ele já te escolheu, já te separou, e que você é dele, porque ele vai libertar, em nome de Jesus, eu olhei, e eu disse para ele, você saia daqui, senão eu quebre a sua cabeça, com essa garrafa, você, eu digo para você, se ele existisse aí em cima, esse Deus, então ele precisa me provar muito, que eu acho, que ele se segura em alguma coisa, que não cai na minha cabeça, e eu quero dizer para você, que eu tenho ódio de crente, e quando eu voltei para casa, como eu falei, eu era uma pessoa prostituída, eu vivia ali, com um homem, e ao chegar em casa, aquele homem estava me esperando, e eu olhei para ele, e eu disse, o que é que você quer? Fazia dois meses, que ele estava completamente diferente, ele chegava, ele não era mais a mesma pessoa, e eu disse a ele, eu disse, olha, hoje você não sai daqui, sem me dar uma explicação, ele disse, olha, o que está acontecendo, é o seguinte, eu aceitei Jesus, faz dois meses, e faz dois meses, que eu estou em jejum, e oração com as irmãs por você, eu disse, você está ficando louco, você vai passar fome, por minha causa, você sabe, que eu não gosto de crente, eu não gosto dessas coisas, e nunca vou aceitar, essa história para mim, mas como sabemos, que Deus, ele traz pelo leito, pela cadeira de roda, e também Deus, traz pelo anzol, e naquele momento, Deus teve uma manila, toda especial de me amar, e de levar até a sua presença, glória a Deus, louvado seja o Senhor, e naquele momento, ele olhou para mim, e disse, olha, se você não for para a igreja, eu vou trazer o meu pai, e minha mãe aqui, e eu vou me prender, eu quero dizer, que o demônio, ele tem medo de autoridade, porque toda autoridade, é constituída por Deus, e eu mesmo, trabalhando com aqueles demônios, dentro de mim, eu morria de medo, de autoridade, e eu disse para ele, tá, tudo bem, eu vou ser crente, e ele foi embora, mas quando ele saiu, eu me ajoelhei, ele tinha me dado, um prazo de 15 dias, para voltar, e quando voltasse, já me queria crente, eu me ajoelhei, naquele momento, que ele tinha saído, e eu disse, olha, se tu é mesmo Deus, que vive aí em cima, e que vive me perturbando, então, eu quero dizer para tu, que eu estou precisando, de calça, de sapato, e de camisa, porque senão, eu não vou ser crente, eu vou ser ser preso, e aí, como é que fica a minha vida, e passando-se 14 dias, já perto dos 15, eu estava tomando banho, quando um dia, chegou um rapaz, e perguntou, é aqui que mora Manuel, eu olhei e disse, sou eu mesmo, o que é que você quer, ele disse, olha, eu sou de João Pessoa, eu trouxe um recado de Deus, para você, eu olhei para ele, eu disse, você está ficando louco, comecei a bagunçar, a rir naquele momento, e se todo mundo está ficando louco, quer me enlouquecer também, mas ao terminar de tomar banho, para minha surpresa, aquele homem estava ali, me esperando, e ele tinha trazido ali, ele disse, olha, eu estava olhando ao Senhor, quando o Senhor disse para mim, vai ali na cidade de Santa Rita, leva uma calça, uma camisa, e um sapato, pois ali tem um rapaz, ele quer me aceitar, quer se converter, do seu mau caminho, e eu já escolhi ele para mim, eu tenho algo na vida dele, aí ele, ao me entregar aquela roupa, eu olhei para ele, e eu disse, olha rapaz, você sabia, que eu falei isso aqui sozinho? ele disse, olha, o meu Deus é vivo, ele o viu e me mandou aqui, e ele também quer lhe envelhecer, ele não tem prazer, do que você vive fazendo, ele disse, tudo bem, eu vou com você para a igreja, ao chegar na igreja, foi mesmo na hora da oração, quando aqueles irmãos, começaram a orar, ali eu fugi, para não ser crente, entrei numa venda, e quando eu cheguei na venda, eu pedi para aquele dono, daquela venda, disse para ele, bote uma dose de cachaça, da mais forte, daquela que dorme, ele botou, naquele momento, uma voz estuou no meu ouvido, e disse assim, disse, olha, não é tua cachaça, que vai proibir, de tu me servir, eu já te escolhi, tu és meu, naquele momento, eu fui tomado, por uma força enorme, e eu voltei, para aquela igreja, quando eu cheguei, na igreja, eu olhei para aquele homem, que eu nem sabia, que era porteiro, e eu disse, me leve para a frente, que eu quero aceitar Jesus, antes que eu desista, ali, aquele porteiro foi, falou com o dirigente, daquele trabalho, então, fizeram a oração, e eu aceitei Jesus, naquele momento, eu senti, uma dor imensa, sobre o meu corpo, eu senti, como se uma coisa, estivesse rasgando, todo o meu corpo, era uma coisa horrível, era uma dor imensa, mas isso, já era a mão do Senhor, que estava estendida, sobre mim, fazendo uma limpeza, naquele momento, eu cheguei em casa, aquele irmão, que tinha ido comigo, me deixou, me deu a paz do Senhor, e quando eu fechei a porta, ali, o demônio, se apresentou para mim, muito bonito, e disse, olha, eu quero dizer para você, que não tem problema, você pode ficar, na sua igreja, e pode ficar comigo, porque, todo mundo, precisa ter uma religião, definida na vida, quero deixar agora, um aviso, você que, se por acaso, vem fazendo, do evangelho, uma religião, busque a Deus, com sinceridade, e naquele momento, eu não entendia da verdade, eu disse, tudo bem, eu continuava lá, na igreja, e em casa, continuando a fazer, sempre a vontade do diabo, trabalhando, me prostituindo, e fumando, e eu quero dizer, que eu tinha o sonho, de ter uma televisão, e 15 dias, antes de eu aceitar Jesus, eu ganhei aquela televisão, e creio, que foi Satanás, que tinha mandado para mim, ali, eu ficava assistindo, a novela das 6, das 7, das 8, e quando terminava, eu ia para a igreja, ao chegar na igreja, aqueles irmãos, estavam tudo orando, e eu ficava olhando ali, ali, eu ficava rindo, bagunçando, com 3 meses, que eu estava, já, de evangelho, eu quero dizer, que eu não me sentia crente, eu não orava, não fazia nada, e um dia de domingo, eu estava em casa, foi cometido, uma ansiedade louca, de ir para ali, para a igreja, eu ao chegar na igreja, a igreja estava muito cheia, e tinha só, um cantinho reservado, lá no final do banco, aquele porteiro, olhou para mim, e disse, olha irmão, aquele canto ali, é reservado de Deus, para você, eu olhei para aquele homem, com um deboche, rindo, e disse, ele deve me amar muito, porque tanta gente em pé, deixou aquele canto, só para mim, e quando eu me sentei, naquele lugar, começaram a dar, várias oportunidades, quando deram oportunidade, a um irmão, que tinha vindo aí, de João Pessoa, Deus, levantou o soldado, e encorajado, ali de João Pessoa, capacitado, para me libertar, em nome de Jesus, e naquele momento, aquele irmão, começou a fazer uma pregação, ali, ele foi tomado, pelo grande poder, louvado seja o Senhor, e ele disse, olha, Deus está me revelando, que aqui tem um irmão, eu quero dizer, que até ali, eu não orava, eu não chorava nada, eu era uma pessoa, duro de coração, ele disse, aqui tem um irmão, e esse irmão, ele assiste a novela, das seis, das sete, das oito, e depois, ele vem para a igreja, quando ele chega na igreja, que todo mundo fecha os olhos, ele fica rindo, fica bagunçando, meu irmão, você é crente, Jesus lhe escolheu, Jesus lhe remiu com o sangue, lhe comprou com o sangue, e ele quer libertar você, dessa prisão, que ainda está dentro de você, naquele momento, eu levantei a cabeça, e olhei para ele, e ele disse, olha, se Deus me revelar, eu digo que é você, naquele momento, eu aprendi a orar, a chorar, tudo só, de uma vez, eu fiquei, naquele momento, entendendo, que aquele homem, tinha revelado minha vida, o temor do Senhor, começou a vir sobre mim, e quando, eu cheguei em casa, aquele demônio, se apresentou para mim, que parecia tão belo, tão amigo comigo, ele disse, olha, eu quero dizer para você, que a partir de hoje, você não pode ir mais, para aquela igreja, porque eu não quero, e eu olhei, para aquele demônio, disse, olha, eu vou dizer, fiquei calado, sem falar nada, e ele começou a dizer coisa, e eu calado, no meu lugar, ele disse, olha, já que você não tem nada, eu vou lhe dizer, se você continuar, naquela igreja, eu vou matar a sua mãe, eu fiquei calado, e ele continuou a dizer, naquele momento, eu fui revestido, por uma grandiosa força, que veio sobre mim, e eu disse para ele, demônio, você não tem poder, sobre a minha vida, Deus falou comigo, na igreja, que ele me comprou, com sangue, e que o sangue, é precioso, sobre a minha vida, e que você, não tem domínio, mais sobre a minha vida, você está arrependido, você está agora, querendo me ter, novamente, nos seus braços, mas eu quero dizer, que você é um derrotado, você é um perdedor, e que você, não tem mais domínio, sobre mim, naquele momento, ele olhou para mim, e disse, você veja, o que é que eu vou fazer, com você, quando ali, em sua mão, criava dois garfos, e ele sobre mim, para enfiar aqueles garfos, mas naquele momento, eu disse, meu Jesus, quando eu disse, meu Jesus, veio um fogo lateral, que eu vi com os meus olhos, e aquele fogo, arrebatou aquele demônio, e aquele demônio, foi embora, isso tinha sido, numa sexta-feira, e quando foi, no sábado, a minha irmã, chegou em casa, e disse, meu irmão, eu vim levar a minha mãe, para passar um final de semana, comigo, eu disse, tudo bem, pode levar a minha mãe, com você, ali, ela levou a minha mãe, e três horas da manhã, na madrugada do domingo, a minha mãe, teve um infarto, e ali, quando eu vim saber, já foi na segunda-feira, depois de seis horas, que a minha mãe, tinha falecido, eu entrei, assim, quase um desespero, mas algo, me confortava, dentro de mim, e eu dizia assim, Deus dos céus, tu que é verdadeiro e único, um Deus que tudo pode, que tudo faz, eu disse, da feia, aquele demônio, seu em teu nome, e porque tu deixasse, que aquilo acontecesse, com a única pessoa, que eu tenho aqui na terra, que é a minha mãe, ali, eu fui para a casa, da minha mãe, da minha irmã, e ao chegar, na casa da minha irmã, a minha mãe, naquele momento, eu entrei, e minha mãe, já estava, assim, já tinha ressuscitado, depois de, seis horas, que ela tinha falecido, e eu me abracei, com ela chorando, e eu perguntei, minha mãe, o que aconteceu, ela disse, meu filho, eu ouvia tudo, mas eu não tinha força, de reagir, quando eu sentia, que um boneco preto, ele pegava, na minha garganta, e o outro, tapava, meus olhos, mas de repente, veio, um homem, passando uma mão branca, ele todo de branco, sobre mim, e aquele boneco, ele deu um grito enorme, e soltou a minha garganta, e os meus olhos, e eu passei, a ver, e a ouvir, e estou aqui, em pé, novamente, porque isso, já era Deus, trabalhando por mim, na terra, porque sabemos, que o inimigo, ele arma, ele ameaça, mas quando Deus, tem algo, não há vida, é só para ele, ser derrotado, e me mascarado, ali, eu voltei para casa, bastante alegre, rindo, cantando, feliz da vida, e disse, hoje, a partir de hoje, servirei mais a Deus, com sinceridade, ao chegar em casa, ali, chegou um homem, e este homem, eu quero dizer, que quando tinha, uma pessoa amarrada, a minha finalidade, era desamarrar, aquelas pessoas, porque sabemos, que demônio, não expulsa demônio, mas ele mentia, dizendo que, expulsava, e que curava, e quando eu, aquele homem, desceu, ele disse, olha, eu estou com um problema, faz mais de 15 dias, que vem um homem, todo amarrado, eu rezo, solto ele, mando ele para casa, e ele volta, eu quero que você, vá comigo, para resolver, esse problema, naquele momento, eu falei, dentro de mim, Senhor Jesus, segue os meus passos, e quando eu entrei, naquele carro, eu senti, que junto de mim, entrou, sentou um homem, de branco comigo, e eu disse, Jesus, tudo é para tua glória, eu vou contigo, e eu quero, Jesus, que tua glória, seja manifestada, naquele lugar, e ao chegar, naquela casa, o homem, me deu fumo, cachaça, vela, disse que eu, começasse a cantar, para expulsar, aquele demônio, eu disse para ele, disse não, quem vai tirar, este demônio agora, é a autoridade, no nome de Jesus, louvado seja Deus, e ali, eu fiz uma oração, e aquele demônio, foi expulso, e nunca mais voltou, para aquela vida, aquele homem, em seguida, veio me pagar, e eu disse para ele, não, hoje eu não preciso, mais de migalha, porque eu sigo, o dono do ouro, e da prata, hoje eu sigo, um Deus, que pode todas as coisas, que ele é um Deus, poderoso, é um Deus, que ele se revela, é um Deus, que ele faz, e é um Deus, que ele determina, e cumpre, hoje, não precisa ser mais, do jeito que era, quando você me pagava, aqueles pessoal, ficaram tudo, olhando para mim, e eu disse, olha, o meu Senhor, ele diz, dá de graça, o que recebesse de graça, e eu estou fazendo aqui, as suas maravilhas, que ele manifestou, em sua vida, também quero dizer, que quando eu aceitei Jesus, eu era uma pessoa, que morava, num quarto, muito pequeno, porque o diabo, quando Deus, começou a se revelar, para mim, ele sabendo, que Deus tinha algo, na minha vida, ele começou a tocar, em tudo meu, eu comecei a vender, todos os meus objetos, perdi a casa, que morava, ali, não perdi tudo, passei a morar, na casa de um e de outro, jogado, humilhado, como ele, queria, porque ele não estava, só conformado, de eu trabalhar com ele, ele também, queria me destruir, lentamente, ao dia a dia, passei a viver, na casa de um e de outro, e ali, quando eu, tive esse encontro, com Cristo Jesus, eu morava, num quarto, bastante pequeno, esse quarto, era sujo, fedia muito, eu não tinha nada, eu cozinhava com uma panela de barro, no fogo de lenha, mas, quando eu aceitei Jesus, Deus ali, usou sua selva para mim, e disse, homem, vou eu te virar desse quarto, vou te levar, para um canto grande, e vou suprir, a tua necessidade, porque, a partir de hoje, eu sou Deus, que dirige, os teus passos, sobre as tuas necessidades, e, com quatro dias depois, aquela mulher, pediu aquele quarto, com mais cinco, pela frente, o Senhor Jesus, me deu já, um canto grande, e eu fui morar ali, no dia, que eu ia morar, me mudar, eu não tinha nada, para levar, eu só tinha apenas, um quilo de sal, para levar, naquela noite, ali, eu orei ao Senhor, e disse, Deus, eu não tenho nada, para levar, e ali, quando eu cheguei, naquela casa, o Senhor Jesus, mandou uma feira grande, de dormir, hoje, sou um jovem feliz, moro, numa casa grande, que chega, pergunta, quanto salário, eu ganho, e eu digo, que eu tenho só, vivo pela fé, tenho um salário grande, que é de Cristo Jesus, hoje, eu posso dizer, pois, se o filho, vou libertar, verdadeiramente, serei livre, e eu sou livre, pelo nome de Jesus, que me comprou, pelo sangue, graças a Deus, ouvimos a transformação, que o Senhor Jesus, fez na vida do irmão Manuel, passe para outras pessoas, que vivem escravizados, por obras de Satanás, e assim, o Evangelho de Cristo, será propagado, assim que se alguém, está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, passaram, eis que tudo se fez novo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, do se, Legenda Adriana Zanotto No ar, sala de visitas Tudo começa com a minha mãe, minha mãe era espírita e ela tinha o sonho de ter um filho, um filho homem com o nome de Manuel Ela teve três filhos, os filhos morriam e ela prometeu para um dos seus guias que ela trabalhava, se nascesse outro filho ela daria E ali quando eu nasci, no ventre da minha mãe, eu já era consagrado a ele Com sete dias que eu nasci, ela me batizou e com sete anos ela me levou à mesa branca Mesa branca, mesa branca, vamos esclarecer, cardecismo Ele levou para um centro cardecista Isso Muito bem, o irmão começou no cardecismo E aí? E aí chegou um determinado tempo que o chefe de mesa, ele disse para mim que eu não podia ficar mais ali Porque eu já fazia as mesmas coisas que ele E que na época eu estava sendo cometido de várias enfermidades Quando eu fui consultar a ele, ele disse que era o meu santo de cabeça que eu queria comporar E que eu tinha que procurar outro grau mais elevado, porque ele não dava mais para mim Quer dizer, no cardecismo, de orientaram que fosse procurar uma das religiões afro-brasileiras, no caso, né? E o senhor foi procurar então que religião? Eu parti primeiramente para a Umbanda Umbanda, muito bem A Umbanda foi bem recebida? Muito bem recebida, por sinal Aquela dona do Terjeiro, ela disse para mim que eu precisava fazer cabeça urgente Porque o meu santo estava pedindo o iaô E se eu não fizesse, ele poderia fazer uma passagem comigo Vamos fazer aqui só um esclarecimento para as pessoas que não conhecem direitinho Que é essa área do espiritismo Cardecismo é uma linha filosófica, digamos assim A Umbanda já decorre do candomblé A origem da Umbanda é no candomblé O candomblé é uma cultura africana que foi trazida pelos escravos para o Brasil E aqui os padres queriam evangelizar os negros E os negros queriam cultuar os seus deuses africanos Então eles mentiam para os padres que aqueles deuses eram os mesmos santos Daí surgiu o sincretismo religioso Os padres deixaram eles em paz Então ali tem essa questão do candomblé Que surgiu primeiro Mas, assim para falar rapidamente Para as pessoas poderem entender O candomblé, ele tem uma linha Que seria o seguinte Eles trabalham muito com Fazer os trabalhos Agradar os orixás As entidades O relacionamento mais com as entidades Já a Umbanda Que tem a sua origem também já De uma parte do candomblé Na Umbanda Eles não tem só essa questão De agradar A Umbanda Eles trabalham na base de consulta Então você quer consultar Procura o terreiro de Umbanda Faça isso mesmo Em nome de Jesus Mas as pessoas que Sem esclarecimento Que vão em busca de uma consulta De uma coisa Ou de algum trabalho Eles pensam que estão Alguns segmentos da Umbanda Pensam que estão fazendo bem Outros Que já partem para o lado Da Kimbanda Que a Kimbanda É outra linha Mais pesada Que essa que vai trabalhar Com a parte mais pesada Que é a coisa De fazer o mal Mesmo para as pessoas Acertei ou não Irmão Aceitou Aceitou É bom a gente esclarecer Porque o pessoal Acha que o espiritismo É tudo uma coisa só E não tem O candomblé Tem um jeito de trabalhar Que é mais Aquela Por isso que o baiano Gosta mais de festa Que é só Aquela relação Com as entidades A Umbanda Eles não Eles dão consulta Então o irmão Foi para o terreiro De Umbanda Vamos lá Fui para o terreiro De Umbanda E tive que fazer O iau de pressa Que é fazer a cabeça A iniciação Seria assim? A iniciação Muito bem E eu tive que fazer Ali eu usei De cada animal Cada galinha Porque na época ali Cada animal Simboliza Tem quatro pés Quatro pés Quatro árvores de pena E ali eu passei Sete dias Dentro de um quarto Onde eu não podia ver ninguém Só pai, mãe Padrinhas e madrinhas E mais ninguém Durante aqueles sete dias Só um pire de papo E um copo de leite E ali com sete dias Eu saí Daquilo que ele dizia Sem obrigação Para dar adigina Quer dizer Para o santo falar Que até ali Ele não falava Não falava Aí o santo falou Usa-se um pó Com o nome de Pemba Coloca na boca E ali ele fala Que dá-se o nome de Gina E o santo disse o que? Ele diz o nome dele Ah Ele se apresenta É Ele comporado No nosso corpo Ali ele disse O nome dele Mas que de santo Ele não tem nada Não tem nada A gente está por trás Isso aí Manobrando É verdade Ah Muito bem E depois? Depois eu passei sete anos Depois de sete anos Eu tive que partir Para Magia Negra Porque já ficou mais difícil Aí foi para Quimbanda? Foi Aí é a parte mais pesada Que vai trabalhar Tem um segmento Trabalha com voodoo Que é aquela coisa De espetar as agulhas Nos bonecos Não é? Exatamente na Quimbanda Que era Magia Negra O que é que meu irmão Fazia lá Na Magia Negra Era uma parte muito pesada Assim Para destruir vidas As pessoas me procuravam Sempre para Fazer ponto de passagem Que significa matar alguém Com 24 horas Enfim Enfim Todo esse tipo de coisa Pesada Ele me procurava para fazer Irmão E o irmão Se especializou Na verdade Nisso Isso aqui Esse depoimento Está sendo rapidíssimo Nós já chegamos Na Quimbanda Mas O irmão Se especializou nisso Cada vez Se dedicava Se entregava mais A esse tipo de vida E Assim Estou querendo Pontuar Algumas coisas aqui As pessoas me procuravam Pedindo Para encomendar um trabalho Para prejudicar Uma outra pessoa Isso O irmão ia lá Sabia o ritual Qual era Exigia para eles O que devia fazer Dê um exemplo Para a gente Era sempre alguém Que tinha alguém Que conhecia Que não gostava E que essa pessoa Estava incomodando De uma certa maneira Ela me procurava E dizer Olha eu quero que você Faça um trabalho Para mim Porque Essa pessoa me perturbe Eu quero tirar ela Do meu caminho Por exemplo A mulher Era amante Queria que A esposa Do camarada lá Morresse Para o homem Ficar ali Para ela ficar com ele E acontecia isso? Acontecia Bom De procurar É uma coisa E o senhor Ia lá E fazia lá O trabalho Tinha que fazer Dava certo Dava certo Ganhava aquele dinheiro E ali aquela Já passava para outra E ficava sendo Uma pessoa Ah as pessoas Morriam mesmo? Morria de verdade Morria mesmo E na sua cabeça O que se passava? Uma coisa normal? Não tinha consciência? Ah eu me curvava A cada dia Eu sentia que Eu precisava dele A cada dia Era uma coisa Era um ídolo Aquilo era tudo Para mim Eu não podia deixá-lo Eu só estava escravo Na verdade Agora eu acho Impressionante Que dizer O poder Pertence a Deus A vida Pertence a Deus Como é que Num trabalho De magia negra O camarada Vai lá Cumpre lá Os rituais E E onde fica O poder de Deus Nessa história? Como é que a pessoa Se brilha Porque era feito Um trabalho Um diabo Que está por trás Ele passava Até o poder Até onde eu sei Quem tem poder É Deus O diabo tem força E para decidir Sobre a vida Não De uma pessoa Só se o senhor Permitir Então certamente O senhor permitia Que essas pessoas Morressem Como é que Hoje Com o seu conhecimento Da bíblia Que explicação O senhor nos daria Como é que Funcionava Esse trabalho Coisa maluca De uma certa maneira Hoje eu compreendo De uma forma Bíblicamente Que o mundo já Maligno Então eu creio Que as pessoas Que elas me procuravam Para que eu Fizesse tal trabalho E esse trabalho De uma certa forma Chegavam a acontecer Hoje Bíblicamente Eu tenho certeza Que são pessoas Que realmente Também de uma certa maneira Eu creio Que ela dava crença Quem dava crença? Quem encomendava Ou a outra pessoa Que morria Que era Atingida na verdade Pelo trabalho Tanto uma Como a outra Porque eu creio Verdadeiramente Que uma pessoa Que ela tem Convicção de Deus Essas coisas Não acontecem Ah Então vamos clarificar Vamos supor Eu sou um homem de Deus Amém Conheço a palavra Amém Pratico E estou em comunhão Com Deus Enfim Se alguém quiser Fazer um mal Para mim Através da magia negra Procurasse Procurasse O bruxo Manuel Machado Para fazer um trabalho Contra mim Esse daria certo Ou não daria certo? Não daria certo Teve algum caso Que o senhor For fazer para a crente E não deu certo? Teve Eu vou fazer Uma narração rápida Eu conhecia Um certo rapaz Na época Ele tinha desaparecido De minha vida Na época Que eu era Variamente prostituído E eu fiz todo tipo De macuma para ele Matei bode Galinha Dormi dentro do cemitério Usar apressado Tudo Nada pegou E com um determinado tempo Esse rapaz Ele voltou E eu perguntei a ele Por que ele não tinha Vindo E ele disse para mim Esses três meses Que eu passei afastado Eu quero lhe fazer uma pergunta Você fez esse tipo De macuma para mim E foi Você sabe por que Não pegou Eu disse por que Ele disse por que Esses três meses É três meses Que eu aceitei Jesus Para a glória de Deus Aleluia Glória a Deus Então Macumba não pega em crente Lavado em remédio No sangue do cordeiro Então pegava Nas pessoas Que realmente Estavam De uma certa forma Com envolvimento Também com essas coisas Muito bem Importante Essa parte aqui A gente clarificar Isso Veja que Abismo Atrai abismo Abismo Puxa abismo Então a pessoa Começa a se envolver Com essas coisas Olha Tem muita Tem muita gente Passou Que brinca De ser crente O diabo Não brinca De ser diabo Está vendo Está aqui o testemunho Dele aqui Os caras iam procurar Estava tudo envolvido Na farinha Do mesmo saco E era Ele pintava E bordava Até para mostrar Mesmo Que tinha força Para impressionar E era uma loucura Isso Tem um ponto Muito forte Nós estamos aqui Abreviando Em vez de ser estimulado Em uma entrevista Na verdade Mas quem conduz Espírito Santo Amém Irmão Irmão Manuel Tem um ponto Que eu achei Muito pesado Muito forte No seu destino E estou sendo impulsionado Para trazê-lo O que me impressionou muito Que foi Tinha um chefe Lá do terreiro Que o senhor Trabalhava Lá Que servia Que ele colocou Lá na sua cabeça Que o senhor Para continuar adiante Alguma coisa assim Estimei muito longo Eu não me lembro Os detalhes Mas eu me lembro Do principal Que o senhor Precisaria Naquela época Servi-lo De uma forma Homossexual Isso Isso aconteceu Realmente Como é que isso Se processou É Que eles tinham Dito para Minha mãe Que eu não podia Namorar Nem podia ter ninguém Na época Os dias que elas viviam Então é o seguinte Com o passar do tempo Eles Chegavam para mim E diziam Olha vai chegar o dia Que eu vou pedir algo E você não vai fazer E eu queria saber Eu dizia Meu senhor Peça Tudo que eu peço O senhor faz Então eu quero lhe dizer Que o senhor pode pedir E eu faço O que o senhor quiser Eles iam preparando o terreno Preparando o terreno E eu logicamente Já lhe dizendo Nós vamos te pedir Tu não vai fazer E você fica com medo Mas eu não sabia Que era algo dessa espécie Então Eu dizia sempre para ele O que você quiser Peça que eu faça Agora deixa eu interromper É importante Diga uma coisa Quantos anos o senhor tinha Mais velho nessa época Qual a sua idade Na época Eu estava com meus 16 para 17 anos O senhor tinha Inclinação homossexual? Nenhuma Nenhuma Sentia atração por mulheres? Normal Um jovem de 16 anos Estava desabrochando Para a vida Sentia Mas não podia Porque eu era prometido Como ele disse Eu não podia me envolver Com ninguém Até ele dizer O que era que ia ser Da minha vida Pois é Mas aí o que se nota É uma coisa satânica Mesmo E até É maligna De verdade Até na Na atuação Desse Como é que o senhor chamava É pai de santo Era o que? Era pai de santo Era o pai de santo É Vamos lá Esse sujeito Dizendo assim Na verdade Percebe-se Que ele já vinha Maquinando algo Colocando psicologicamente No senhor Que não podia namorar Que ia lhe pedir algo Que você ia negar Etc E até Ver que ele foi trabalhando Trabalhando Pegou um jovenzinho De 16 anos E lhe pediu o que? Foi o seguinte O meu pai Minha mãe Ela adoeceu na época Porque o demônio Tem as suas estratégicas Lembrei Então quando o meu pai O meu primeiro foi o meu pai Foi hospitalizado E eu fui perguntar a ele Por que? Consultar querendo que o meu pai Saí do hospital Ele disse Olha É que um outro pai de santo Feu um ponto de passagem Para você Você tem que entrar Numa defesa rápida O que é um ponto de passagem? É aquilo que mata Com 24 horas Que nós falamos ainda agora O outro pai de santo Tinha feito um trabalho Feito para mim E tinha pegado na minha família Pegou no seu pai Exato Aí vamos continuar E a maldade deles A maldade deles Já era aquela estratégica Já tinha em mente E qual é o remédio Para salvar seu pai? Eu disse a ele Ele disse Olha é o seguinte Você vai ter Que dormir comigo Eu disse Eu não aceito Se você faz parte Da magia negra Ele disse Eu não aceito Mas esse camarada Ele era Você sabia que ele era Homossexual Ativo Ele era homossexual Ativo Você já sabia isso? Desconfiava? Eu nunca tinha percebido Tendências nele Para ir a esse lado Não Não? Não E aí é surpresa O cara diz Seu pai está doente Para ele ficar bom Agora você vai ter Que dormir comigo Isso Aí eu disse para ele Que eu não aceitava Que eu estava Quase 17 anos Não tinha namorado Com ninguém Eu não aceitava Aquela experiência Para comigo No outro dia Foi hospitalizado A minha mãe Ele disse Eu fui consultar Ele disse Você vai ter que fazer Aí mais 6 pessoas Da minha família 6 pessoas Foram para o hospital Já era Estatégica dele Eu não estava sabendo Eu disse Tá certo Então eu vou aceitar Isso que você quer Ele disse Só uma vez Aí de uma vez Ele passou para 7 14 37 Foi saindo lentamente Do hospital Sim E ele tinha que cumprir Aquele ritual com ele De pouquinho Coisa maluca Aí chegou um certo tempo Que eu fui perguntar A ele E aí Como é que vai ficar A minha vida Ele disse Você já está Como o diabo gosta Sim Porque Vamos falar claramente Depois de acontecer Uma, duas, três Várias vezes Ele acabou Deixando como o diabo gosta O irmão na verdade Ficou viciado Fiquei Fiquei altamente prostituído Ficou viciado E mudou a sua vida Aí o pai saiu do hospital Amanhã saiu do hospital Saiu todo mundo Mas depois que o processo Foi todo leio Já estava acima de 37 vezes Foi quando foi saindo Cada um de sua vez Aí o irmão Se entendeu homossexual E aí como é que ficou A sua vida Que coisa maluca Virou homossexual agora Envolvido com magia negra Homossexual E aí Continuou na dependência Desse homem Continuei um certo tempo Aí chegou um certo tempo Porque ele disse que Eu era uma coisa descartável Que ele não queria mais nada comigo E que eu passei Sertamente prostituído Ele tinha arrumado Sertamente outro Outra pessoa Outra pessoa No parque Solão de Lucena Isso Aí ia ganhar Ia fazer a noite ali Como travesti É Ficou quanto tempo Nessa vida Eu fiquei Muito tempo Fiquei muitos anos Mesmo ali Muitos anos Até que um dia Eu estava na lagoa E cada travesti Ali teve o seu ponto E parou um homem Com um carro Perto de mim O carro bonito O homem também E eu botei o pé De costume O outro nele Na porta do carro E eu disse Para ele Vamos fazer um programa Diferente Ele disse Não Eu disse Por que não Você parou no meu ponto Ele disse Foi no seu ponto Que Jesus me mandou Aleluia Glória a Deus Irmão E aí Você entrou no carro do homem Eu disse Você é crente Ele disse Se eu tenho ódio de crente Eu não gosto de crente E você desapareça daqui Ele